Música Salve galera, beleza? Pra quem não me gosta, sou o Rodeiro E eu sou a Sueli E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil Tamo junto, galera, mano Eu, David Soares Olhando os comentários lá Daí meus amigos Cobrakai mandou uma sugestão Uma sugestão pra gente A sua ruiva Preferida Análise Mil Grau Zueira Nimes Do Tio Sam High School DxD Legal vocês, hein? Vocês e ele Que não tem vergonha na cara, né? Galera, então o que será que é, mano? Vamos É, vamos ver como que é aí, né? É, a gente já A gente tinha reagido Umas mitagens, né? Do High School DxD Daí vocês estavam pedindo esse daí, né? Meus amigos Então, o que vocês pedem A gente atende A gente atende, beleza? Então vamos ver como que é essa análise aí, beleza? É, já saiu vídeo novo no canal de vlog Então se você não achou, vai assistir, beleza? É, não vem com o pente não Que eu vou tacar na sua cabeça Se você não achou, vai assistir o vídeo, beleza? O link tá na descrição do vídeo Então galera, se você mais não Já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho do sol Pra não perder nada É melhor que tu aí Então, mano, com esse vídeo Mano, esse anime de hoje Não é um anime É uma obra de arte Fala aí meu parceiro Tudo de boa na lagoa? Aqui quem fala É o tio Sam E hoje, mano Tem um vídeo muito top De um cara que morre E é ressuscitado por uma demônia Mas não é uma demônia qualquer, mano É a Rias Gremory E adivinha Ela virou dona dele E sabe o que é ruim de tudo isso? Nada Não tem nada ruim nisso Isso é perfeito Eu tô falando de High School DXD Só que antes de começar Mais uma vez Dando uma força pra um amigo meu Que é o Overplay O cara tem um canal de games Muito louco, mano Só que não é qualquer canal Para eu indicar um canal aqui Só se for de qualidade E qualidade Esse maluco tem de sobra Então, mano Bora todo mundo clicar No primeiro link da descrição E dar uma passada Lá no canal do cara Chega lá, mano E comenta alguma coisa bizarra Algo completamente sem sentido Pra quando ele ler os comentários Ele começar a gorfar um leite Mas dá uma moralzinha pro cara Lá em nome do Tio Sam E se inscreve pra dar uma força pro cara Fechou? Link vai tá aí na descrição E também deixa o like, mano E sabe por que que você tem que deixar o like? Porque nesse canal existe uma profecia Aquele que der like no vídeo do Tio Sam Vai ganhar uma waifuzinha Bonitinha Kawaiizinha Ou então, mano Eu vi que tinha uns caras pedindo menina furry Faz o dedo dos maluco Mas já que você está no vídeo Eu já conheço as experiências, né? E também se inscreve aí Pra ficar ligado nas aventuras desse canal Eu acho que eu já falei demais Bora ver esse anime topzera O episódio começa com um cara falando vermelho E a mão dele tá cheia de sangue de menstruação Então mostra uma menina com cabelo vermelho Que por coincidência tem a mesma cor do ketchup da mão dele Ela abre umas asas cabulosa E manda ele viver por ela Ai, ai, como se fosse difícil viver por ela, né, mano? Que coisa difícil, né? Deus me livre, mas quem me dera Depois corta pra cena dele Falando que quer apertar uns melão Com mais dois malucos lá Que provavelmente são otakus fedidos E não conseguem uma namorada E eles ainda falam que entrou na escola Só porque tem muita menina E o objetivo dos caras era montar um harem Mas isso é só no sonho, meu irmão Para de ser iludido Daí mostra as waifuzinhas correndo pela escola Enquanto os otakus sem namorada só ficam olhando Porque isso é o máximo que eles podem fazer, né? Até que aparece um oirão do olho azul O cara mais popular da escola As mina mijam a guaraná pelo cara Mas o cara dispensa todas as meninas Geralmente esses caras de anime Que tem esse estilo da re no kibe, né? Cê está ligado? Nada contra isso É só uma observação E os otakus fedidos ainda concordam que o cara é bonito E decidem inspirar umas meninas no vestiário E tem cenas aqui que eu não vou poder mostrar, mano Cês não querem que o youtube venha aqui Me dá um mata leão, né? Eu tinha esquecido completamente Que esse anime tinha cenas exageradas E os caras ficam lá olhando pelo buraco Até que as meninas percebem que elas estavam sendo violadas Só que os caras fogem E o Issei fica lá sozinho E adivinha? As mina vai lá pegar ele no pau agora E depois ele ainda fala que não ia achar ruim a sua Se tivesse visto um mamilo Na moral, véi Só tem doente nesse anime Provavelmente você já assistiu Até porque todo ser humano já viu esse anime, né? Então o Issei vê uma ruivinha na janela E pensa numa ruiva Essa daí com certeza é o sonho de todo otaku E o nerdão aí ainda fala que ela veio da Escandinávia Só se for a Escandinávia do inferno E ainda ela pergunta pra Keno quem é aquele garoto Olha só O otaku fedido foi notado pela mina mais top da escola E ela tá jogando xadrez sozinha Isso nem faz sentido E do nada, mano Ela começa a tirar a roupa Sim, ela faz isso Nesse anime tem muito isso Ninguém Absolutamente ninguém fala A E a Risa já começa a tirar tudo Eu vou reclamar? Claro que não Eu não sou nem doido, né? E é cada cena mais linda que a outra E vocês só vão ver a cor da pele dela Porque cê é louco, hein, mano? Olha a cara da Keno depois de ver isso E ainda mostra ela tomando banho Ninguém toma um banho tão sensual assim Os cara tem o poder de fazer um anime Que destrói o nosso cerebelo, né? Daí o Issei sobe em um viaduto E fica reclamando da vida Mas do nada Mas é do nada, mano Chegou uma waifu pra trocar ideia com ele Uma menina muito kawai Ele perguntou o que que ela quer E ela pergunta se ele tem namorada Mano, isso não existe Ele fala que não E ela fica feliz E pergunta se ele quer namorar com ela Mano, isso é uma tremenda de uma cilada E ela fala que cê apaixonou por ele Só porque vê ele atravessando a ponte todo dia Essa é a pior cantada que eu já vi E outra coisa Uma menina cantando um cara Isso tá fora dos padrões da sociedade Daí o despertador desperta com uma menina falando que vai beijar ele E será que foi tudo um sonho? Não, mano Ele chega na escola e apresenta a namorada dele pros parça Os cara nem tá acreditando E é assim O cara arrumou a namorada e esquece os amigos Depois ela chama ele pra um encontro Mas uma coisa fora dos padrões da sociedade E ela sai correndo Ela é muito linda, mano E esse é o problema Ele tá empolgadaço, né? Até que outra menina fica olhando pra ele Enquanto lambe um sorvete Depois ela passa umas informações pra Ias E ela fala que elas tem que ficar alerta Eu não sei o que que esse cara tem de tão especial Mas a gente vai descobrir em breve No outro dia ele tá lá Parecendo um doutor Com roupa social E chega uma daquelas mina Que fica nas esquinas, né? Chamando ele pra visitar um bordel Isso é muito errado Até que ela chega lá E pergunta se ele esperou muito E ele fala que acabou de chegar E que ele sempre quis dizer isso Mas na verdade já tem uns dois dias que ele tá esperando Então eles vão andar um rolê pela cidade Experimentar umas roupas E depois tomar um delicioso sorvete E ele fica olhando pros melões dela Até porque esse cara é um safadão Ela pergunta o que que ele tá olhando E ele já começa a disfarçar De uma forma muito duvidosa No fim do dia indo embora A mão dela encosta na mão dele E ele segura O cara é ligeiro Ela então fala que vai fazer um pedido Já que é o primeiro encontro O que será que ela vai pedir, hein? Alternativa A Um beijo Alternativa B Um Playstation 5 Ou alternativa C Vai pedir pra dar uma quicada Acertou quem respondeu Alternativa D Ela vai pedir a alma dele Sim, mano Ela pergunta se ele morreria por ela Com uma cara toda sombria É de arrepiar os cabelos do Brioco Ela chega no ouvido E começa a se transformar Só porque ele tem uma parada Dentro dele Demonia Cala doida Na hora da transformação A roupa dela rasga Deixando o corpo dela toda amostra E ele fica feliz Porque viu os melões dela Sim, mano O cara nem tá preocupado em morrer Ele tá feliz Porque viu uns mamilos E depois ele dá conta De que ela tem asas Ela cria uma lança de luz E arremessa luz Bem no meio do peito dele Impossível ele sobreviver Agora mesmo ele vai sentar No colo do Tinhoso E ainda por cima vai morrer virgem E a mina top vai embora E ele começa a pensar Em algumas coisas Antes de morrer Ele tem a audácia De falar que ela poderia Ter deixado ele tocar Nos melões dela Antes de morrer Sério, mano Olha os pensamentos do cara Ele olha pra aquela mão Cheia de ketchup E começa a lembrar da Rias Essas são as últimas palavras dele E os pensamentos na Rias Só que aparece um círculo mágico E a Rias sai de dentro do círculo Esse cara É um cara muito sortudo, mano Muito sortudo mesmo Ela fala que ele vai morrer Mas pede pra ele viver por ela E é aquilo que eu falei, né? Deve ser difícil viver por ela Se isso fosse um pecado Eu queria pagar todos os meus pecados agora E o despertador desperta de novo Ele tá com insônia E fala que tudo foi um sonho Ele pergunta pros caras Se eles lembram da namorada dele Ninguém se lembra Até que ele vê a Rias E as próprias meninas da escola Acham ela top Ela desce as escadas E dá um sorrisinho sacana Ai, ai, hein? E os caras acham que ele ficou louco Ele tá alucinando Que teve uma namorada e tudo E as meninas acham que esses caras são nojentos E na realidade é mesmo Depois eles vão pra casa do parça Pra assistir uns vídeos diferenciados Algo que eu também não posso mostrar aqui O cara apaga a luz Pra eles darem uma esfolada na firmose Só que o Issei tá enxergando no escuro E do nada o cara tá com poderes E ele fala que vai embora E na rua ele percebe que tá mais forte E que também consegue ouvir conversas a longa distância Ele então volta no parque Onde a suposta namorada dele Colocou ele pra conhecer Jesus Tudo aquilo foi um sonho, né? Só que não Chega um cara sinistro lá Ele já sente aura maligna E o corpo dele se afasta sozinho Até o ambiente tá se distorcendo Perante o poder do maluco Ele corre Mas o cara só vem voando E já era Parece que ele vai conhecer Jesus de novo O cara cria outra lança E toma só uma chapuletada no meio das costas É uma lança abençoada Que causa muito dano a ele E quando o cara ia dar o golpe final Alguém já chega atirando Quando vai ver é a Rias, mano A Rias foi lá buscar o escravo dela O cara ataca Mas a outra waifu defende Até a Akino chega lá dando ela trochoque E o cara já se caga todo de medo Ao ver que a cidade tá sendo protegida Pela família Grêmory O cara pede desculpa e vai embora Ele ficou com um C na mão de medo, né? Daí elas decidem cuidar dele E o despertador toca de novo Mais um sonho, hein? Mas ele já acorda todo sem roupa E quando ele puxa o lençol A Rias tava lá Deitada junto com ele Sem nada também Que maluco sortudo, mano E ele tá feliz Porque viu os meninos bem de pertinho Ela revela que é um demônio E que ele é servo dela O episódio acaba O que vem depois disso, mano É muita aventura Apesar do anime ter muitas cenas Dessas pesadas aí O anime é muito top Na moral, eu curto E se você curtiu o vídeo E quer que eu traga mais Deixa o like, mano Esse vídeo foi muito pedido Tipo, muito Bora bater miseros 50k de like Que tá fácil, fácil E também se inscreve Pra ficar ligado Nas próximas aventuras Desse canal, fechou? Então é isso, meu parceiro O vídeo fica por aqui Falou E até a próxima Acabou Caraca, meus amigos Ai, meu Deus Me estressa Eu só tiro essa cara aí Galera, agora eu tenho Um negócio pra vocês, hein 2 mil likes Nós assiste todo mundo De outro lado No canal secundário Animes Não vai assistir Eu tô falando sério Agora, galera Comenta pra gente aí Se vale a pena A gente estar assistindo Esse anime, quer dizer? Ah, já vai assistir Que parece que É da hora, né, velho? É porque cortou umas partes Ah, esse aqui é das partes Que cortou Não Nada disso Não, aham Tá bom Mas, mano Sério Nossa, top Uma viagem esse anime É top Mas viajado não existe Ela chega Ela chega, já chega Tipo, coisando assim Aham Daí, velho Não gaguei Os cara lá Não gaguei Tudo doido O cara foi transformado Mano, parece Tipo, ser interessante Esse anime Agora me interessei Não gaguei Não gaguei A gente dá um soco O que você gostou? Não, não gostei não Esse é o anime mais festa Que eu já vi A gente vai assistir A gente não vai A gente vai, galera A gente não vai Aqui é cobrar Aqui é mais ainda, filho Ai, ai Bora, galera Então, semana que vem Se for descer Ele sonha, viu? E vocês também Todo mundo Hashtag Eu me recluso High School DX Pra amanhã Pra hoje Eu me recluso Não vou assistir Comenta pra eles Que vocês deixaram Desse vídeo Vocês estão entendendo Bastante essa análise Essa análise E eu já estou Estressada com o David Beleza? Galera, então Se mais eu loguei Já deixa aqui Like, hein? Pra vocês entenderem Se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Por seu like Por seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo